Para as fábricas trabalham suas marcas e através de suas lojas bonitas e bem estruturadas atendem a demanda de venda no atacado para todos os estados brasileiros. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Agora estamos passando pela cidade de Divino das Laranjeiras, em direção à Central de Minas e logo após vem Vargem Grande. Vamos conosco! Após Divino das Laranjeiras, chegamos à Central de Minas. Daqui até Vargem Grande serão poucos quilômetros. Venham com a gente! A Central de Minas ficou para trás. Agora, a 3 quilômetros de São João do Mantelinha. Nós vamos deixar a BR-381 e vamos entrar por essa estradinha de chão muito bem cuidada. E vocês já podem ver os anúncios das várias marcas que fazem de Vargem Grande o maior polo industrial de lingerie do leste mineiro. Ou, quem sabe, das nossas Minas Gerais? Pronto, chegamos à Vargem Grande, após 6 quilômetros da BR-381. Agora você já sabe! São 92 quilômetros de Governador Valadares, pela BR-381, em direção à Mantena. Esperamos por vocês! Música Música Se inscreva no canal. 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 E aí